Música Sejam bem-vindos alunos do nono ano, está começando mais uma aula aí de geografia para vocês. Eu sou o professor Magno, vou estar aqui na moderação, que vai tocar essa aula aí sobre os blocos regionais da Europa e Ásia, é o professor Antônio Russo. É isso aí, grande Magno, um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado a vocês, alunos, professores e a todos que irão acompanhar mais essa aula do nono ano, do ensino fundamental dos anos finais. Coloca aí na tela de novo aí para a gente ver o tema da aula, blocos regionais da Europa e da Ásia. O que nós vamos trabalhar hoje, Magno? Olha, hoje nós vamos trabalhar aí, é a habilidade EF09GE21, professor Russo. Analisar a formação de blocos regionais da Europa e Ásia, comparar as suas características e relacionar com a atuação de blocos de outras regiões do mundo. A unidade temática é Mundo do Trabalho e Objeto de Conhecimento, Transformações do Espaço na Sociedade Urbano e Industrial. Muito bom, vocês perceberam que o Magno está nervoso, é que ele está muito emocionado. Bom, vamos lá então, vamos para a aula, vamos seguir a aula. Vamos ver aí um vídeo que fala sobre impactos da saída do Reino Unido da União Europeia, que são limitados. E aí daqui a pouco a gente volta, beleza? Vamos lá. Os britânicos decidiram deixar a União Europeia. De acordo com o Banco Central, a decisão não deve impactar a relação comercial com o Brasil. No meio da tarde, o Ministério da Fazenda divulgou nota afirmando que a situação do Brasil é de solidez e segurança e que o país está preparado para atravessar possíveis períodos de instabilidade externa por conta da saída do Reino Unido da União Europeia. Também por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse confiar que a decisão do Reino Unido não vai deter o processo de integração europeia. O Itamaraty lembrou que a parceria entre o Brasil e a União Europeia vai completar 10 anos em 2017 e que abrange 32 setores. A nota também afirma ser prioridade a negociação para um acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu e que o Brasil vai reforçar a relação comercial com o Reino Unido. As trocas comerciais entre Brasil e Reino Unido chegaram a 5 bilhões e 700 milhões de dólares em 2015, com saldo positivo para o Brasil de quase 107 milhões de dólares. As exportações brasileiras para os britânicos representaram 1,5% do valor total de vendas para o exterior no ano passado. Os produtos mais vendidos pelos brasileiros aos britânicos foram ouro, minério de ferro e café. Por outro lado, o Brasil comprou mais medicamentos, automóveis e inseticidas do Reino Unido. Para o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia a curto prazo são limitados. Para fins de monopragamentos, os impactos de curto prazo em termos de fundamentos são limitados, como mencionei. Em termos de mercados, claro que essa saída agrega incerteza no curto prazo no cenário interno. Isso é possível que a gente observe oscilações no preço de ativos, como de fato já tem sido observado. O Banco Central está preparado para situações dessa natureza, o regime de câmbio flutuante tem se mostrado exitoso. No final da tarde, o embaixador britânico conversou com o ministro da Fazenda, Henrique Meireles. Falamos sobre a importância de manter até aumentar a colaboração entre o Reino Unido e o Brasil em várias pautas. Por exemplo, investimento em infraestrutura, financiamento dos projetos verdes na luta contra a mudança climática. Tudo isso no sentido, se posso citar a frase utilizada hoje pela Itamaraty, de reforçar, reforçar em novos moldes, uma relação estratégica entre o meu país, que é a quinta maior economia do mundo, e o Brasil, que também tem uma economia de mais ou menos o mesmo tamanho. É importante retratar isso aí. Então, a saída do Reino Unido, no caso da União Europeia, economicamente, acabou não afetando as relações entre Brasil e o Reino Unido, principalmente Brasil e Inglaterra, que aí ele comanda a economia do Reino Unido. Mas é lógico que vem da pandemia, tudo muda nessas relações, mas aí num contexto geral, tanto do bloco como na questão aí do Reino Unido, tá certo? Bom, falando aí sobre blocos econômicos, a gente sempre, quando fala sobre União Europeia, por exemplo, a gente dá uma introdução do início do processo da União Europeia. E o início do processo foi o famoso Benelux. Então, pode aí colocar na tela, por gentileza, tá aí, ó. O nome vem das primeiras letras de cada país, né? Que é o B, de Bélgica, né? O Netherland, Países Baixos, que é a Holanda, né? O N, E. E Luxemburgo, aí, o Lux. Por isso, essa sigla aí, Benelux. Então, é uma organização econômica da Europa, que foi formada em 1944, que compreende a Bélgica, os Países Baixos, no caso a Holanda, e Luxemburgo, sendo inicialmente uma área de livre comércio entre esses três países. Entrou em vigor no dia 1º de novembro de 1960, apesar da formação ser em 1944. A sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Tem o parlamento, que começou em 1955, composto aí de 49 membros, sendo 21 da Bélgica, 21 dos Países Baixos e 7 de Luxemburgo. Garante o direito de livre comércio e deslocamento de cidadãos entre os países membros, dando-lhe estímulo comercial. E aí tem o mapa, mostrando aí os países, porque eles são países fronteiriços. E aí a gente tem esse pontapé inicial de acordos comerciais aí na Europa, com esses três países. Já, bem, num período aí da Segunda Guerra Mundial, já com interesses de projeções futuras para o comércio mundial. Então, isso é importante retratar. Não eram aqueles países que diretamente estavam ligados à Segunda Guerra Mundial, mas teve a interferência dessa guerra aí. Depois do Benelux, nós tivemos uma outra organização, que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que tem aí a sigla SECA. Foi assinado aí em 18 de abril de 1951 em Paris, tendo aí Bélgica, República Federal da Alemanha, Alemanha Ocidental. Tem que lembrar que nessa época a Alemanha foi dividida em duas, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Concluído por um período de 50 anos, em virtude de ter entrado em vigor em 23 de julho de 1952, chega ao termo em 23 de julho de 2002. Então, além dos países que faziam parte do Benelux, foi agregado a Alemanha Ocidental, a França e a Itália. E aí um acordo entre esses seis países, principalmente dessa relação aí do carvão mineral e do aço. O carvão mineral como sendo a fonte de energia e o aço como sendo uma das principais matérias-primas da época. Tendo a questão do Benelux, desenvolvendo esse acordo entre os três países, passando para o SECA, aí nós vamos ter uma relação mais profunda dentro da Europa. E aí os outros países começam também a se interessar. E aí se tem a decisão de ter lá o Tratado de Roma, para ver se oficializa esse pontapé inicial para uma agregação de mais países da Europa. Então nós temos aí o Tratado de Roma de 1957, que realmente oficializa o pontapé inicial da União Europeia. Então institui a Comunidade Econômica Europeia, a CE, ele é assinado em Roma, na Itália, em 25 de março de 1957. Entre vigor em 1º de janeiro de 1958. Aí nós temos aí os países que já faziam parte do SECA, Bélgica, Alemanha Ocidental, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos. Aí assinam dois tratados, a Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, o Euratão, também conhecido aí como Euratão. A Assembleia Parlamentar Europeia, com 144 membros, realizou a sua primeira sessão no ano seguinte, 19 de março de 1958. Com o Tratado de Roma, foi introduzida uma disposição específica para que os eurodeputados passassem a ser eleitos para o sufrágio direto aplicado em 1979. E quando fala sufrágio direto, é o quê? É a população votando nesses deputados para o Parlamento Europeu, que existe até hoje. Então, quem tem parentes europeus, recebe cartas dando direito de voto. Então, mesmo que não more na Europa, países que fazem parte, são membros da União Europeia, então a população vota neles e quem é de fora e também é o que faz parte da União Europeia, tem direito também a votar. E aí nós temos a bandeira da União Europeia, que interessante. Toda bandeira tem sua história, né, Magno? Com certeza. Então, aqui nós temos a história. É a criatividade histórica. É, porque parece que faz uma pintura da bandeira, mas tem história por trás disso. Está lá, simbolismo e elementos gráficos da União Europeia. Então, nós temos aí o círculo de estrelas douradas, que quer dizer a unidade, solidariedade e harmonia entre os povos da Europa. O número 12 das estrelas, né, símbolo da perfeição plenitude, não está relacionado com o número de estados-membros, que é maior. E as cores, né, estrelas douradas sobre um fundo azul celeste. E é isso que é interessante retratar, né, a bandeira da União Europeia com o seu histórico, né, a bandeira do Brasil tem seu histórico, né, todas as bandeiras têm aí, né, um cunho histórico. Essas aí todas as estrelas são do mesmo tamanho, né, e não tem nenhuma posição privilegiada, porque estão em círculo. Isso, perfeitamente. Não é que nem, né, quando fala do símbolo da ONU, né, que está numa projeção azimutal, que é uma projeção, a projeção mais neutra que nós temos aí das projeções cartográficas em geografia. O tempo acabou, né, entra aí no Saiba Mais, vai ter aí, vocês podem fazer uma pesquisa sobre o Parlamento Europeu e sobre a PEC, é só printar aí, tem os links, está certo. Infelizmente não dá para aprofundar muito, né, poderia aprofundar um pouco mais aí sobre os blocos que a gente viu, tá, mas foi muito legal a aula. Obrigado aí, Magno, pela parceria. Opa, é sempre um prazer aí. Lembrando, pessoal, aí, coisa de 20 segundos, 30 segundos, faz avaliação aí, clica no link que vai aparecer, no Carry Code, né, que é importante avaliar a aula aí, fazer o feedback, tá bom? E mandar um beijo aí para a Priscila aí, que participou rapidamente da nossa aula, recebendo a placa de embaixadores do Centro de Mídias. Parabéns para a Priscila, para a professora de matemática que acompanhou, e para a mamãe da Priscila, que eu esqueci de perguntar o nome. Parabéns. Ô, vacilada. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Obrigado.